Música Antes de morrer o físico Stephen Hawking fez este alerta Uma trágica previsão para o futuro da humanidade A morte de Stephen Hawking não só representa uma grande perda para a física Como também para a humanidade Isso porque Hawking era mais que um brilhante cientista Ele era um visionário que se preocupava imensamente com o futuro dos seres humanos Em diversas ocasiões Hawking nos alertou sobre os perigos da inteligência artificial sem cautela Preocupado, ele tinha certeza de que isso vai significar o fim da humanidade no futuro Hawking acreditava que a inteligência artificial conduzirá os seres humanos A uma estágio em que as máquinas se tornarão mais inteligentes do que os seres humanos E, quando isso ocorrer, será o início da aniquilação total dos seres humanos Afirmava Hawking É claro que os defensores da inteligência artificial não queriam ouvir um proeminente E respeitado defensor da ciência dizer tais coisas Por isso, Hawking foi duramente criticado Enfrentando acusações de ser pessimista Apesar das críticas, Hawking não recuou Em uma entrevista com Larry King no programa de entrevistas Larry King Now na TV americana O físico reafirmou que a inteligência artificial podia sim significar a morte para os seres humanos Hawking acreditava firmemente que tais invenções são desnecessárias e fruto da arrogância humana O físico entendia que a ganância e a estupidez eram as maiores ameaças à humanidade Ele tinha certeza que esses dois vícios levariam a humanidade em extinção E mais cedo do que ele esperava Para Hawking, os seres humanos estão se tornando cada vez mais estúpidos e gananciosos a cada dia que se passa Uma prova disso é, de acordo com o físico, o aumento maciço de poluição do ar nos últimos anos Matando muitos ao redor do mundo Segundo Hawking, a situação continuará a piorar Trazendo mais mortes e doenças estranhas no futuro próximo Se você olhar para o que está acontecendo atualmente em todo o mundo Verá que as pessoas estão cada vez mais expostas a coisas automatizadas Smartphones prendendo nossa atenção praticamente 24 horas por dia Robôs substituindo seres humanos nas fábricas E veículos não tripulados Só para citar alguns exemplos Recentemente, um supercomputador derrotou o campeão mundial de gol Um milenar jogo chinês considerado mais difícil que o xadrez Depois de três horas e meia de partida em um grande hotel em Seul Lee Sedol, considerado o melhor jogador de gol na última década Decidiu abandonar a partida quando percebeu que não teria chances de vencer o computador AlphaGo Enfim, não há dúvidas que as máquinas estão cada vez mais inteligentes E isso está sendo feito de forma descontrolada, sem limites Por outro lado, os seres humanos estão cada vez mais perdidos e cedendo espaço para a tecnologia Já imaginou quantos empregos serão eliminados no futuro devido aos robôs? E como a tecnologia controla e controlará cada vez mais a nossa vida? Stephen Hawking realmente tinha bons motivos para se preocupar com a inteligência artificial E com o futuro da humanidade Este é um canal de notícias sobre tratamentos caseiros Ele não substitui um especialista Consulte sempre seu médico Veja mais dicas em www.curapelanatureza.com.br